E aí gente, Hakimena aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre, é o mesmo assunto né, sobre Brain Intelligence. Lembrando que isso daí é uma tecnologia que busca criar uma simulação do cérebro humano. Não um ser, mas uma simulação de um ser, por exemplo. Que tenha vontade, inspirações, enfim. Lembrando que ninguém nunca chegou até isso agora. Todos os robôs, mesmo os mais complexos, se você já viu, não se comparam com um raciocínio de uma criança de 5 anos. Então, vamos lá. O problema. Embora a inteligência artificial já está aí mais de um meio século né, nós não temos as máquinas ainda, com uma inteligência geral de ser humano. Como a gente falou antes, esse termo é chamado de General Intelligence, inteligência geral. E tem duas razões para isso, vai dizer o texto né. O problema não é só no desenvolvimento do campo de neurociência, de se der o cérebro né, como o cérebro funciona. Mas, também é da tecnologia. Então, tem dois problemas aí importantes. Na parte de você entender como o cérebro funciona, que a gente não tá a par o suficiente ainda. Por incrível que pareça, por mais que tenha muita pesquisa, a gente não sabe muito sobre o cérebro humano. Com detalhes ainda. tem muitas incógnitas que tem que ser respondidas. E também na parte de tecnologia, na parte de hardware, de placa de vídeo, de memória, de velocidade e processamento realmente. Processamento do computador. porque mesmo supercomputadores, que tem milhares de processadores, 47 mil processadores, enfim, ou mais, ainda assim não é o suficiente para criar um... no nível de uma rede neural com 100 bilhões de neurônios. Não tem como. Não tem como, hoje em dia mesmo, o computador fazer isso. Por isso que computadores quânticos podem ser uma solução, solução aí já. Porque é uma coisa que os computadores quânticos usam, é... é... computação paralela, né? Então, você consegue usar os bits, né? De uma forma paralela, os qubits, na verdade. Aí, se você não sabe disso, vai ver sobre o vídeo no canal sobre computação quântica. Então, você vai ter uma computação muito mais rápida do que um computador normal, né? É... por causa que... por causa que esses qubits, eles conseguem se comunicar paralelamente. Então, o computador quântico, ele pode sim ajudar nessa parte de... da... 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 da neurociência de simular o cérebro humano. É... que usa... usando a inteligência artificial, né? Mas, mesmo assim, até hoje, a gente não tem nada desse tipo, nada que possa ajudar a gente a fazer um álbum nesse nível. É... eu vi... eu acho que... tem aqui, na verdade. Eu acho que vai ter depois, que vai falar sobre o... um... um gato, né? Um... uma simulação virtual de um gato, de um... do córtex neural de um gato, que deu... é... basicamente, é... foram... milha... é... acho que 147 mil. Eles vão super computador pra isso, né? Foram... usou 147 mil de processadores, né? Nesse super computador que usou pra isso. Provavelmente, daí é... é um computador financiado pelo governo, enfim. É... em Londres tem... Japão. Enfim, um super computador de 147 mil processadores e... cento e poucos... é... terabytes aí de... de armazenamento, pra simular um gato, o cérebro de um gato. E... essa simulação nem talvez seja a melhor possível, né? Mas, enfim... é... aí vai falar que nós acreditamos que, para desenvolver uma inteligência no nível humano, né? É... essa inteligência artificial deveria ter um corpo, agir... capacidade de cognição, né? De... é... raciocínio... de aprender, enfim... de ter coisas... é... que os seres humanos fazem, né? Então... é... e vai falar também que uma... uma simulação de cérebros em larga escala vai ajudar a gente a entender melhor o cérebro humano e como a... a... a informação é processada. Então, de uma forma simples, gente... é... os dois problemas acima, que tá em roxo, né? É... pesquisas relacionadas ao cérebro humano. Então, desenvolver mais essa área... é... de uma forma... de... ajudar na parte de computação também, de software. Não adianta você só entender o cérebro, mas como você consegue simular isso? Então... não é só... criar um... um... um problema de inteligência artificial, colocar dados relacionados ao... aprendizado que uma criança tem, pra... sei lá... é... de aprender no seu... no seu... no seu habitat, onde ele está, no... 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 no ambiente dele. Não adianta você ter só a parte de... é... as partes básicas de inteligência artificial, por exemplo... é... de... de natural language processing, de... você conseguir entender... é... a voz que vem pra você, ou de conseguir falar... reproduzir, né? Como a Alexa... é... de conseguir entender, por exemplo... é... as... é... as... é... expressões faciais... é... conseguir entender... ah... essa aqui é essa pessoa? Essa aqui é... a... a minha criadora, por exemplo... que é... reconhecimento facial... enfim... Todas essas coisas são boas, mas mesmo assim não são o suficiente para ter inteligência. Então, tem algo que tem que estar no meio disso. Autonomia. Como você consegue? Porque isso daí são meio que ferramentas para a gente ter essa percepção desse software de inteligência. Mas mesmo essas coisas de conseguir entender a voz, conseguir falar, conseguir entender o espaço ao redor dele, dizer que é um carro, dizer que é um cachorro, enfim. Mesmo que essas coisas estejam prontas hoje, ainda assim você não consegue juntar tudo isso que já existe, que já funciona, e fazer algo pensante. Por isso que é tão complexo. Por isso que em vez de fazer dessa forma, o objetivo é criar um programa unicamente focado na parte de aprendizado geral, né? de conseguir aprender com diversos fatores ao redor do ambiente, com a visão, com o que houve, como um bebê. Eu acho que a analogia de um bebê é importante. Porque se você quer criar algo que tem inteligência em ser humano, você tem que considerar o que é o ser humano. O ser humano demora... Quantos anos demora para o ser humano ter um cérebro desenvolvido? Doze anos? Para ter um cérebro desenvolvido no nível, assim, mais maduro? O ser humano só consegue falar com um ano de vida? Como você espera um computador que... Sei lá, um programa que foi treinado por uma hora, ou um dia, três dias, com uma velocidade de processamento banal, né? Comparado ao cérebro humano. Como você quer comparar um com o outro? Então, tanto na parte de força computacional, né? De você não ter computadores rápidos o suficiente para gerar esse tipo de... Esse número de bilhões de neurônios, numa rede neural, que é impossível, né? Nos computadores de hoje. Tanto na parte de você não conseguir entender como juntar essas peças e fazer uma inteligência. Então, são dois problemas. Então, é importante a pesquisa na parte de neurociência, né? Psicologia, enfim, tudo que seja relacionado ao cérebro. E no crescimento de apoio computacional. Então, acho que essas duas... Essas duas... Essas duas coisas vão ser o que vai aumentar o campo nessa área. E que vai permitir isso acontecer. E outra coisa também, o terceiro fator ali, é desenvolvimento em deep learning, em machine learning. Principalmente deep learning, né? Porque quando a gente pensa em... Teve um artigo recentemente, hoje na verdade, que fala sobre o uso de deep learning, né? Para super inteligência, né? Então, eles teorizam, né? Sobre uma forma de construção de uma rede neural, né? Só teoriza, né? Que seja capaz de gerar esse tipo de cognição, né? Porque se a gente consegue ensinar, por exemplo, o programa, aprender o que é gato e o que é cachorro, então é uma parte. Mas o nível de coisas de aprendizado que o ser humano tem ao longo da vida é muito grande. Então, é uma coisa também que eu acho que deveria ser considerado é... Esse programa, ele está aprendendo constantemente como ser humano. Então, ele tem que ter um... Não pode aprender em um dia tudo que existe. Não, tem que aprender com o tempo, como nós. Talvez mais rápido, mas enfim. Se esse programa for feito, usando essas coisas que eu já falei, o objetivo dele é que o programa consiga, sabe? Consiga andar, consiga aprender continuamente com os mecanismos de visão, tato, enfim, ao seu redor. E conseguir entender o mundo ao redor dele. Que é o nosso mundo, no caso. E aí, um artigo legal, que eu não vou mostrar ele inteiro, mas é de 2010. E vai mostrar alguns projetos em inteligência artificial. Então, eu vou deixar esse vídeo para o próximo, né? É até mais fácil de mostrar essa parte, porque vai mostrar alguns projetos bem legal, como o Burbrain Project, que é muito bom. Então, enfim, a gente vai ver alguns projetos muito legais, muito bonitos, sobre inteligência artificial. E o foco ali, dá para ver ali em cima. Uma survey, né? Uma pesquisa geral, né? Mundial de projetos, né? Mundiais de cérebros artificiais. De criar simulações cerebrais em larga escala. Então, esse é o objetivo. Até o próximo vídeo.